Música Quem aí já reparou nas casinhas que tem ali no Parque do Bacuri? Bom, elas são habitadas já há alguns anos por ex-funcionários do parque. Porém, o número de moradores está crescendo e os vizinhos reclamando cada vez com mais frequência. Entenda o caso. O Parque Ecológico do Tietê foi criado em 1976 pelo governador de São Paulo da época, Egídio Martins. A área era administrada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, que concedeu moradia para alguns funcionários no entorno com o objetivo de zelar e cuidar da região. Em 2014, o governo do estado de São Paulo transferiu 1 milhão e 700 mil metros quadrados do parque para as prefeituras de Santana de Parnaíba e Barueri. A concessão foi feita por meio de um termo de permissão de uso, em que os municípios podem desenvolver atividades relacionadas à preservação ambiental, cultura, lazer e esporte. Porém, os municípios precisam manter e cuidar do local. Bem atrás destas casas, foi construído o condomínio de prédios Alphavita. Porém, nos últimos dias, alguns moradores do condomínio estão reclamando sobre barulhos de som alto e a construção de novos imóveis. A nossa equipe foi conversar com a secretária de Habitação de Santana de Parnaíba, Marcela, que nos informou que desde o começo do ano, a secretaria vem trabalhando para reestruturar essas pessoas em outros lugares, pois a área é de preservação ambiental. Primeiramente, foram feitos os registros dos 12 imóveis. Depois, foi encaminhada uma assistente social para o local para obter mais informações e foi constatado que, bem ao lado, há pessoas morando há pouco tempo e que, inclusive, estavam construindo novas casas. A Secretaria de Habitação pretende mudar essas famílias para outros imóveis cedidos pela Prefeitura em até, no máximo, dois anos. As obras dessas casas foram embargadas e a nossa equipe vai acompanhar o caso. Bem interessante a matéria, né? Legenda Adriana Zanotto